Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchelian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se por acaso você acabou de chegar, caiu de paraquedas do nada, apareceu aí, você clicou e está assistindo Obrigado e seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade Me dá uma chance, se inscreve no canal, espero mesmo que você goste muito E para você que já é da família Devaneios, curte, comenta, compartilha, espalha, informação, enfim Vamos levar a informação de Umbanda com amor, com fé, com responsabilidade e bom senso Que é isso que a religião precisa cada vez mais, né? Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Ah, ô, antes da gente falar, Educação Mediúnica Paulo Ludogeiro Todo mundo sabe quem é Paulo Ludogeiro, né? Entendo, Espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Vem sua manhinha Meu irmão, eu amo esse cara, meu Deus do céu Enfim, Educação Mediúnica com Paulo Ludogeiro Lá na plataforma do E-Adeptos E-Adeptos, a plataforma do PH Salve, salve, Adeptos! Enfim Na descrição do vídeo eu vou deixar o link Para que você baixe um e-book gratuito Do Educação Mediúnica, desse curso Administrado pelo Paulo Ludogeiro O e-book é gratuito O curso tem um pequeno investimento que É estudo, cara Vale muito a pena Tudo que você adquire de conhecimento Você não perde nunca mais Tá? Então Invista em você Vale muito a pena Pois bem O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre coroa na Umbanda? Coroa 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 Tanta gente Tanto terreiro Fala de coroa Ah, tem que fazer a coroa Ah, coroa desse médium Ah, o que é a coroa? Pois bem Antes da gente entrar no assunto Eu vou falar que eu vou dizer O que é a coroa Dentro do meu fundamento Ok? Respeitando Todo e qualquer fundamento diferente Porque na Umbanda A mesma palavra Às vezes tem diversos significados Diversos, diversos Tá? Não existe uma Uma parametrização Das nomenclaturas dentro da Umbanda Então hoje eu vou falar Sobre a coroa Dentro Do meu fundamento E qual que é o meu fundamento? Você pergunta Muito obrigado Pergunta muito boa O meu fundamento É o fundamento da coroa Nos moldes do primado do Brasil Nos moldes Da Tupã Oca Do Caboclo Arranca Toco Nos moldes Desse ritual criado Por Pai Félix Nascentes Pinto E Pela sua entidade O Caboclo Arranca Toco Ok? Então vamos lá Então O que que é a coroa Dentro desse fundamento? A coroa é um ritual Através do qual Você descobre Você tem um contato Você tem uma relação Mais próxima Com a entidade Tua entidade chefe A tua principal entidade A entidade que vai estar com você A tua entidade de frente A tua entidade de coroa Enfim É quem está mais perto de você Em todas as situações É quem te guia nessa caminhada Quem tem a função principal De te guiar Nessa caminhada mediúnica Então vamos lá Vamos entender um pouquinho Da coroa Eu não vou abrir aqui Quando começa a tocar Jamirokoi Eu não vou aumentar aqui Deixa Pois bem A coroa Ela é um ritual Através do qual Nós temos A revelação Da entidade Que comanda A nossa vida espiritual A entidade que toma frente A nossa caminhada espiritual Então eu não vou entrar No fundamento Explicar como é feito Cada passo da coroa Porque não tem sentido Falar isso aqui Mas você faz um preparo Não é da noite para o dia Existe todo um preparo O médium para estar preparado Para fazer a coroa Também não é da noite para o dia Que surge O médico tem que estar Já bem firme Com suas entidades Quando eu fiz a minha coroa Isso foi em 2006 Eu já incorporava Há pelo menos 6 anos Então assim Você já tem que estar Já bem Bem estruturado Bem Bem conhecedor Já das vibrações Das suas entidades Entendendo as diferenças sutis Às vezes de uma para a outra Enfim Isso dentro do meu ritual Eu não sei Na tua casa Na tua casa você pode incorporar Hoje e fazer coroa amanhã Eu não sei Tá Mas dentro do meu Quando eu fiz a coroa E fiz no terreiro da minha Da minha avó Foi assim Demorou bastante Né Eu estando incorporando Ajudando Trabalhando Já com as entidades Para que eu fizesse a coroa Por que que demorou? Porque é um ritual Importantíssimo Dentro do nosso fundamento Tá Ele é fundamental É uma É um momento teu De ligação com a tua entidade Assim Uma coisa absurda Porque Antes você Você já entra em preceito Muito tempo antes Você faz Oferenda a todos os orixás Você faz oferenda Para a sua esquerda Você faz uma série De rituais Até que você se Recolhe E um recolhimento Na Umbanda Que é bem diferente De uma camarinha Tá Do candomblé Tá Não tem Não comparem Ou não fala Que é meu Porque não é É bem diferente São conceitos Distintos E E cada um Tem o seu fundamento Pois bem E nesse momento De recolhimento É quando você tem A manifestação Da entidade Que é dona Da sua coroa Que vai ser Obrigatoriamente Um caboclo Ou um preto velho Renato O cigano Pode ser O meu cigano Pode ser Da coroa Não Não pode Meu baiano Pode Não Não pode Meu exu Pode Não Não pode Ah por que Que não pode Menospreza Essas entidades Não Muito pelo contrário Só que elas estão Em um agrupamento Esse espírito Tá num agrupamento De uma entidade Que não tem Por função Cuidar Tomar frente Numa caminhada espiritual São linhas auxiliares Que vem Prestar conta Prestar conta Tá errado Mas Que ajudam E que trabalham Em conjunto Com os caboclos E preto velho Que fazem Que formam A base Da Umbanda Ah e um Eire Pode? Também não pode Porque é uma entidade Que vem Trazer aquilo Que a gente já perdeu A ingenuidade A A pureza De coração Então O Eire Ele também tem Uma outra função Embora ele seja Um dos pilares Da Umbanda Junto ao caboclo E preto velho Tá então Vai ser um caboclo Ou um preto velho Ponto E um caboclo Um preto velho Mas normalmente Dentro das sete linhas Que são trabalhadas Para esse ritual Quais sejam Oxalá Iemanjá Caô O linha do oriente Oxóssi Ogum Xangô Iofá 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 Engloba Os pretos velhos Tá Então são estas sete linhas Então a entidade Vai chegar e vai se manifestar Passando a linha Passando a falange A qual ela trabalha Explicando muitas vezes O ponto riscado Dela O fundamento Do ponto riscado E está feito O ritual de coroa Quando o médium Ele é coroado Dentro dos moldes Do primado Ele tem que fazer Uma guia específica Que nós chamamos de Mocã É o nome trazido Do canoblé No canoblé A Mocã É uma guia de palha Que serve para Que o orixá Seja conduzido Pelo espaço Mas nós adaptamos O nome para essa guia É uma guia de três fios Que identifica Essa Pela cor da guia Identifica a entidade Que é a tua coroa Eu vou deixar na descrição Também Um link De um vídeo que eu fiz Sobre as guias Que eu uso no dia a dia No terreiro Claro E lá eu mostro A minha Mocã A minha guia da coroa Então eu vou deixar Na descrição No caso A minha cor verde Porque o dono Da minha coroa É meu caboclo de Oxóssi Ah, mas Renato Eu acho que é irrelevante Fazer esse ritual Porque Eu já sei A entidade que eu trabalho Eu já conheço Quem é meu guia de frente Sempre vem O meu caboclo de Oxóssi Sempre chega Seu pena verde Seu tupinambá Seu pena branca Então eu já sei quem é Perfeito Eu já vi N casos Não foi um Não foi dois N casos O pessoal trabalha A vida inteira Tá lá com seu pena branca Trabalhamos Aí vai fazer a coroa Aí na coroa Chega e acabou Com set flash Sou eu dono da coroa Já vi N casos Já Porque certeza Que é meu preto velho Que é o Pai Antônio Que é o Pai Antônio Que eu incorporo O Pai Antônio O Pai Antônio Chega um Pai João Ou chega na coroa Você tem certeza Que vai ter o caboclo De algum dono da coroa Ah é o sete espadas Certeza Nossa Porque a gente está tão bem Eu e ele A gente Toda sessão ele Que está lá para trabalhar Aí quando você vai incorporar Chega um caboclo do sol E da lua De Xangô Caô Tá Então nesse momento É feita uma revelação Que pode muitas vezes Surpreender Tá E muda até tua relação Com a religião Tá E para que é feita a coroa Qual é a finalidade dela Olha No momento da coroa É trabalhado muito O teu chakra coronário Agora vamos falar De questões técnicas Da coroa É trabalhado O teu chakra coronário Ou seja Qual que é o sentido Nós sabemos que os chakras Então eles pulsam Em formato de funil Então eles vão Se abrindo Para receber a luz Da entidade E quando é feita a coroa A gente faz É como se colocasse Um alto-falante No chakra coronário Para que ele Possa Pulsar E vibracionar De forma mais Forte De forma mais Ampla Para que ele possa Receber Melhor As vibrações As mensagens Da entidade Em outras palavras A coroa Ela muda um pouco A tua incorporação Tá Ela te aproxima Mais da tua entidade Tá ok Então A coroa Ela é feita para isso É a revelação Da tua entidade Chefe Da tua entidade Que comanda Que pode surpreender Sim Muitas vezes Pode E pode nos surpreender No meu caso Por exemplo Eu desconfiava Ao último Mas você nunca Tenha certeza Então A vida inteira Na religião Tudo que foi feito Comigo Ah Chama Incorpora Bate a tabaque Não canta palinha nenhuma Manda incorporar O que vier Veio Sempre Veio meu caboclo de Oxó Sempre Então na coroa Também Ele que se apresentou E tamo junto E eu amo E ele me ama Suponho Eu Mesmo eu sendo Tão falho Mas muitas vezes Pode surpreender sim Então a finalidade é essa Para que você tenha Um contato melhor Com a tua entidade Para melhorar O teu dia a dia Do terreiro A tua consulta Porque você começa Você se afiniza Melhor com a tua entidade É um dia que você passa Voltado inteirinho Para Para a espiritualidade Para a tua entidade Então Na Umbanda Que eu pratico O ritual de coroa É esse Tá A gente fala Vai coroar o médium É isso Né Então Também você sai Do ritual Além Dessa guia Que você deve fazer Que nós chamamos de Mokan Você sai com Algumas Armas Né Que podem ser utilizadas Em caso de necessidade Né Para ajudar um filho Enfim Dá para você Se utilizar Daquilo que você Recolhe Desse ritual Em suma E em resumo É um ritual maravilhoso Tá Eu guardo Quando eu fiz No meu coração Que foi mágico Assim Foi Diferente de tudo Que eu havia vivido Até então Na religião E é um momento É um momento único Né Um momento que não vai voltar Ninguém vai fazer Uma segunda coroa Entendeu Ela é indelével Você muda de terreiro Chega no terreiro Que você tem que fazer Esse mesmo ritual Ah Mas eu já fiz no outro Perfeito Você não vai fazer De novo Já está feita Tua coroa Já está feita Enfim Dentro do nosso ritual Coroa é isso A tua coroa é diferente Você entende coroa Como sendo um outro ritual Me deixa nos comentários E deixa saber Eu aprendo demais Cada vez que você Descreve alguma coisa Para mim Então Coloca lá Vamos trocar essa ideia Essa experiência Tá bom? Irmão Minha gratidão A carona está chegando Ao final E a não ser que eu pare O carro Você vai ter que pular Com ele andando Minha gratidão Meu axé O meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço